É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Tio Dog? DJ Caio Dog? Na agressão, cara É Caio Dog na produção E elas tudo fazem o chão de presto barba As pãs da xereca no chão Naquele pique É só putaria, só putaria, só putaria Enjogando a tcheca Enjoga, 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 enjoga Na tcheca Deixa bumbum 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 Batendo Tio Doc que vai mandar Você vai obedecer Hoje tem mais lido tio Ele vai pedir pra descer Então desce segundo não que os manos a hoje vai foder Então desce esse bunón que os meno a hoje vai foder Prudes, prudes e caiu dog, eu vou descendo negral Eu penso negral, eu penso negral Rebala o gostoso em Kiko agora pra ficar legal Eu penso negral, eu penso negral Me choque, me choque, me choque, me choque, me choque, me choque na Checa Deixa o bumbum batendo Deixa o bumbum batendo Vem jogar na teca Deixa o bumbum batendo Em jogar na teca Deixa o bumbum Quando ela vista o Caio Dog Fica toda se querendo Vem jogar na teca Deixa o bumbum batendo Chama, chama, chama Caio Dog É Caio Dogg na produção Que elas tudo faz o chão de Prestob Arba As pandas, a shareca no chão Naquele pique Caio Dogg É soltaria 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 Tem jogo Tem jogo In Fortnite Deixa o bum bum batendo Deixa Ju Dom, bom 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 pra pleno Rio dog que vai mandar, você vai obedecer Rio dog que vai mandar, você vai obedecer Hoje tem bailezinho no tio, ele vai pedir pra descer Então desce, bug não que os menô há hoje vai fofinir Então desce, bug não que os menô há hoje vai fofinir Então desce, bug não que os menô há hoje vai fofinir Frute, pro DJ Caio Dog Eu vou nesse mundo negra É balu, gostei, tem que ir com agora pra ficar legal É balu, gostei, tem que ir com agora pra ficar legal Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga na tcheca Deixa o bum 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 batendo Vem joga na tcheca, deixa o bum 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 Amém.